Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Gisele Souza, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é mais um vídeo de itens de decoração no estilo borro. Dessa vez eu peguei uns pedaços de juta que eu tinha por aqui e decidi transformar em decoração. Também tem uma reciclagem muito bacana nesse vídeo e eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, de ideias de decoração no estilo borro, já vai deixando aquele like aqui embaixo para mim, que seu like me ajuda muito e não te custa nada. Vai deixando também o seu comentário, me conta o que você achou das ideias e se inscreve no canal se você ainda não é inscrita ou inscrito. Então gente, para a primeira ideia eu vou reciclar essa lâmpada. Ela estava queimada, mas é uma lâmpada muito bonita, eu vi um potencial nela e decidi transformar ela em decoração. peguei a lâmpada e o primeiro passo foi começar a desmontar ela. Virei ela para o lado, olha só como ela é por dentro. Peguei uma chavinha, fui desparafusando ali os parafusos e fui desmontando todas as pecinhas. Apenas fazendo um adendo aqui nesse vídeo gente, olha o tanto de coisa legal que vem dentro dessa luminária. Eu não poderia jogar tudo isso fora, de jeito nenhum. Eu vou reciclar sim. Essas partes que ela tem por dentro também serve para reaproveitar, então eu vou guardar para um outro projeto. Fui retirando ali a fita de LED, que é o que faz a luz. Peguei uma das peças de dentro e utilizei o formato como molde, passando para um papelão. Aí eu peguei um pedaço de juta, né, como eu falei para vocês, essas ideias são com juta e colei essa juta no papelão. Comecei passando um pouquinho de cola branca ali nas bordas do papelão. Posicionei a juta, fui alisando para ficar tudo bem coladinho, tudo bem lisinho e depois na parte de trás eu fui colando com cola quente. Aí eu poderia utilizar esse vidro aqui que vem na própria lâmpada, mas eu achei que ia ficar fosco e eu queria que esse acabamento ficasse brilhante. Então eu peguei um pedaço de acetato e utilizei o vidro como molde para passar ele ali para o acetato. Contornei utilizando uma caneta permanente e recortei. Depois de recortar o formato do acetato, eu posicionei ele na tela do computador e com o giz líquido eu fui contornando um desenho que eu escolhi lá no Pinterest. Eu decidi fazer com o giz líquido porque eu tinha ele por aqui e eu queria fazer na cor branca, mas vocês também podem utilizar marcadores permanentes, fazer na cor preta que também fica muito bacana essa ideia. E aí depois eu fui montando todas essas peças. Coloquei primeiro o acetato, depois coloquei o papelão encapado com juta e tampei ali com a parte do fundo da luminária como se eu estivesse montando um quadro. E tá pronto gente! Olha só que lindo que ficou! Ninguém fala que isso era uma luminária. Eu decidi fazer reciclando a luminária porque eu tinha ela por aqui ela estava queimada e eu queria reciclar. Mas vocês podem pegar essa mesma ideia e adaptar utilizando uma moldura que vocês tiverem por aí. Eu amei essa ideia, achei que ficou lindo para decorar e eu quero saber também se vocês gostaram dessa ideia. Para as próximas ideias eu vou utilizar esse pedacinho de juta aqui. Passei um pouco de cola branca nele e fui espalhando com um pincel. Não se preocupem que depois que essa cola secar ela vai ficar transparente. Então fui passando ali, bem passado, para colar essas telinhas da juta, porque depois eu vou recortar e eu não quero que fique soltando, desfiando. Então por isso eu estou passando cola aí. Passei cola então por todo esse pedaço de juta e deixei secar de um dia para o outro. Depois que secou ficou assim ó. Ficou um objeto mais resistente e também a hora que a gente cortar, como eu falei para vocês, não vai ficar desfiando. Então comecei pegando esse pedaço aí e dobrando essa ponta e recortando para fazer um quadrado. Ficou mais ou menos um quadrado. Dobrei esse quadrado ao meio e fui arredondando ali uma das pontas dele. E depois cortei também aquela ponta ali de baixo. E ficou assim, um formato de folha. Aí eu passei um pouquinho de cola quente ali no meio. Colei um palito de churrasco. E colei um pedacinho de trigo que eu recortei. Para fazer como se fosse uma florzinha e poder fazer uma decoração dentro de um vaso. Fui moldando ali a juta. Peguei pedacinhos da própria juta e fui encapando o palito. E aí eu fiz duas iguais. E depois só posicionei elas dentro de um vaso que eu já ensinei a fazer aqui no canal. E vou deixar o link desse vaso aqui na descrição desse vídeo para vocês. E olha só que lindo que ficou, gente. Eu acho que essas folhas secas, esses objetos assim com uma cara mais rústica. São muito lindos e combinam muito com a decoração de inverno. Me conta aqui embaixo o que vocês acharam dessa ideia. Para a próxima ideia, eu peguei os pedaços de juta que sobraram. Fui dobrando eles ao meio e recortando em formato de corações. Fui fazendo vários, um de cada tamanho. Olha só. E aí eu fui passando cola quente atrás deles e colando um pedacinho do fio da juta atrás. Fiz isso em todos eles. E aí juntei uma penca de corações. Amarrei todos eles e amarrei também a ponta, formando um cordãozinho decorativo, que a gente pode utilizar para decorar nossas garrafas, nossos vasos. Podemos utilizar também como aplicações para outros projetos. Podemos utilizar na mesa posta como porta guardanapo. Podemos apenas colocar em cima da mesa para decorar. Mas me conta aqui nos comentários como vocês usariam. E essas foram as ideias de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo.